Olá a todos, amigos, alunos, meu nome é Ciderlei, sou professor de violão do programa Guri e na nossa aula de hoje a gente vai estar abordando o assunto afinação. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância da afinação, a importância de manter o instrumento afinado e as maneiras de afinar o instrumento, que são duas maneiras basicamente, a gente pode afinar o instrumento de ouvido, ou seja, ouvindo se a relação entre as cordas está afinada e a gente pode usar um afinador eletrônico, então bora lá. Primeira parte da aula aqui, a gente vai estar falando sobre a afinação de ouvido, né? Afinação de ouvido no violão é um procedimento um pouco mais complicado para alunos iniciantes, porque a gente precisa perceber apenas ouvindo se o violão está afinado ou não. A gente percebe que o violão está desafinado basicamente prestando atenção se as notas produzem um som agradável ou não, né? Se eu tocar um acorde aqui, um violão afinado, ele produz um som. Se eu desafinar qualquer corda aqui, vocês vão perceber que produz um som desagradável. E aí, como que a gente aprende a afinar de ouvido? Bom, basicamente, o método para se afinar de ouvido mais convencional é esse aqui. A gente vai esticar a sexta corda do violão até uma certa altura. Normalmente, a gente precisa usar uma referência para fazer isso. A gente pode utilizar uma nota de um piano ou um diapasão, que é um instrumentinho que a gente assopra e ele emite uma nota. E aí eu vou tentar fazer a sexta corda aqui, que no caso é a nota Mi, ficar igual à nota do diapasão ou do piano. Feito isso, eu vou localizar a quinta casa do violão, pressionar a sexta corda na quinta casa, tocar a sexta corda e tocar a quinta corda. Ambas vão precisar produzir a mesma nota. Então, eu preciso deixar as duas iguais. A tarefa um pouco mais difícil é perceber se eu tenho que esticar ou se eu tenho que soltar a corda. Isso exige um pouco de prática. Na verdade, a pessoa precisa ter um pouco de experiência para perceber isso. Mas, ó, soltei um pouco a corda. Então, ó, vocês percebem que conforme a gente vai esticando, os sons vão se igualando. Você vai notar quando está desafinado que tem uma leve ondulação no som, né? O som fica dando a impressão que tem uma onda e essa onda precisa sumir. Os dois sons precisam ficar vibrando liso, igual, sem essa ondinha no meio. E aí, o procedimento é o seguinte. Então, na sexta corda eu aperto na quinta casa. A quinta corda eu também aperto na quinta casa para afinar a quarta. A quarta corda eu aperto na quinta casa também para afinar a terceira. A terceira corda eu aperto na quarta casa para afinar a segunda. E quando eu chego na segunda corda, eu aperto a segunda corda na quinta casa de novo para afinar a primeira. Então, basicamente, esse é o procedimento convencional de se afinar o violão, né? Esse é o mais convencional. É claro que tem outras maneiras da gente conferir se a afinação está precisa. No caso, para quem já conhece um pouco, verificar as oitavas, né? Você toca um mi, toca o outro mi, toca todos os mis e vê se eles têm essa ondulação que eu falei, né? Se eu deixar um pouco desafinado, ó. Vocês vão perceber que essa nota aqui, ó. Ela está fazendo essa ondinha que eu falei, né? Ela está um pouco ainda. Praticamente já sumiu, ó. É super importante praticar afinação de ouvido. Então, mesmo que você não consiga, de início, e tenha que usar um afinador, é legal você pegar, praticar um pouco, sempre desafinar um pouquinho a corda do violão, ou mesmo que você use um afinador, desafina e depois tenta afinar, voltar ela na afinação, utilizando apenas a audição. Então, é isso aí. A segunda parte da aula vai ser com o professor Renato, que vai estar mostrando como que a gente faz para obter a afinação do instrumento, utilizando o afinador eletrônico. Olá, gente! Eu sou o professor Renato e eu vou dar continuidade à nossa aula de afinação. Há uma diferença muito importante sobre como afinar de ouvido, que o professor Ciderley ensinou a vocês, e como afinar com um recurso eletrônico ou digital. Basicamente, a diferença é, quando você está afinando de ouvido, você está ouvindo. E quando você vai afinar com o celular, por exemplo, você está olhando. Então, por isso que é mais fácil afinar com o afinador digital, principalmente para os alunos mais iniciantes, do que afinar de ouvido. Depois de um tempo, você vai ver que você consegue afinar. Só de tocar o violão, você vai saber que está desafinado, qual é a corda e quanto você precisa apertar ou afrouxar as cordas. Pelo meio digital, você vai ter que olhar bem. E na maioria dos aplicativos, ou nos afinadores eletrônicos, que vêm em uma caixinha, ele vai ter um pêndulo. É uma setinha que vai da esquerda para a direita. Então, preste atenção. Quando ele estiver para a esquerda, é que a nota que está aparecendo ali, está um pouco frouxa. Ou muito, depende de onde está o pêndulo. E se ela estiver para a direita, ela está muito apertada. Então, está muito mais aguda do que deveria. Basicamente, o nosso trabalho é trazer a setinha para o meio. Bem para o meio. Em alguns aplicativos, ela fica com uma cor verde, quanto mais perto da nota que tem que ser. E agora, a gente tem que falar de uma coisa preliminar, que é o nome das notas e como eles aparecem no aplicativo. Você vai perceber que quando você toca uma nota e você abre um aplicativo no celular, você toca uma corda aberta. E vai aparecer uma letra, e não um nome. Então, quais são essas letras e qual é a relação com as cordas do violão? Para uma aula mais aprofundada, nós temos no canal do YouTube a aula do Sequencial 2 sobre acordes. E lá, a gente aprofunda um pouco sobre as cifras. Então, a primeira nota. A primeira corda de baixo para cima é o Mi. E ela vai aparecer com uma letra E. Então, se você tocar a primeira corda e aparecer qualquer outra letra que não o E, ela está desafinada. Então, você tem que apertar ou afrouxar para chegar na letra E e aí você afinar. A segunda corda vai ser a letra B. A terceira, a letra G. A quarta, a letra D. A quinta, a letra A. E a sexta, a letra E novamente. Só que é bem mais grave. E vai acontecer a mesma coisa. Se não estiver afinada, ou o pêndulo vai estar mais para frente ou mais para trás, ou a letra vai estar diferente. Então, vamos para a prática. Vai aparecer o aplicativo na sua tela e a gente vai afinar algumas notas do meu violão, que não está muito afinado. Vamos lá? Eu vou começar com a corda E e eu vou tocar aqui a primeira corda. Tem que aparecer um E. Ah, muito bem. Só que o pêndulo está muito para a esquerda, não está? Então, a gente tem que apertar a corda. Olha lá. Ficou verdinho no centro. Agora, eu vou tocar a segunda corda. O Si. Olha lá. Agora chegou, né? E agora, o Sol. O Sol está para a direita. Então, está muito apertado. Pensa bem. Se está apertado demais, eu tenho que afrouxar para chegar no centro. Pronto. As três cordas estão afinadas. Daí, é só continuar com as outras três e o seu violão vai ficar afinado. Eu preciso fazer algumas observações para você tomar cuidado na hora de afinar. Uma delas é para você não apertar muito de uma vez. Mas sempre aos poucos. porque pode acontecer, se você estiver com um violão de aço, por exemplo, com uma corda de aço, que ela quebre porque ela já estava muito apertada e ela não aguenta a pressão. E também, não afrouxe demais, porque aí vai ser mais difícil, às vezes, ter algumas cordas que estão frouxas aqui na parte do osso da tarraxa e elas podem soltar. Então, uma última sugestão é que toda vez que você for estudar, você afine o violão. Porque quando a gente guarda, muitas vezes acontece de bater um pouquinho a tarraxa ou a ação do tempo, afrouxar ou apertar as cordas. Então, é sempre bom estar com o violão afinado. Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido a afinar o violão de ouvido ou com o aplicativo, se você está mais no começo. e acompanhe os próximos vídeos no canal. Toda semana tem vídeo para vários níveis de estudante. É muito interessante que você acompanhe as aulas. Um abraço e até a próxima aula.